Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje, respondendo aos nossos amigos que nos acompanham lá no canal do YouTube, nós vamos fazer um tutorial para modelar umas ferramentas. Mas, lembrando que nós vamos falar muito sobre a parte aqui da análise do modelo, é uma parte muito importante você saber o que você vai modelar e traçar uma estratégia, um plano de como será a topologia desse modelo. Então, hoje eu vou fazer com detalhes aqui para vocês como perceber isso através de um simples desenho, de um simples rascunho, e esse tutorial será em resposta ao nosso amigo William. Então, eu tenho aqui um print da tela, vamos dar um zoom aqui rapidamente, e ele pergunta o seguinte, Muito bom esse tutorial, será que tem como passar as manhas de fazer a ponta da chave Philips e a chave Fenda? Então, nós vamos fazer hoje justamente em resposta ao nosso amigo e às centenas de Williams que nós temos estudando o 3D Max hoje, e também outros softwares que são relativamente parecidos. Nós temos uns softwares que tem como acompanhar, utilizando as mesmas práticas, as mesmas características que nós vamos fazer aqui hoje. E para poder modelar a chave Philips e a chave Fenda que o William perguntou, primeiramente nós temos que analisar as imagens que nós temos. Então, a primeira coisa que eu fiz é vir aqui no navegador, obviamente fiz uma pesquisa, através dessa pesquisa eu selecionei as imagens de tamanho grande, porque elas me ajudam mais a entender essa ferramenta, a dar um zoom grande nessas pontas dessa ferramenta. Obviamente eu sei como essa ferramenta eu tenho, a ferramenta Philips e Fenda e outras ferramentas também, mas para quem não conhece é bom fazer esse breve estudo. Então, aqui eu já abri essa imagem, que ela é bem detalhista, mostra bem de perto que é a ponta da chave Philips, e aqui também temos uma chave de Fenda, que é uma chave reduzida, porém nós temos modelos maiores, tá? Mas aqui é somente para poder dar atenção à ponta. O cabo dessa chave é algo relativamente simples, tá? É um cabo bem comum, porém a ponta dela realmente, ela traz alguns pequenos desafios que nós vamos notar na medida do tutorial. Então, voltando aqui ao nosso tutorial, vamos começar pela chave Philips. Eu abri aqui no Photoshop, vamos abrir aqui as nossas imagens, e nós temos aqui primeiramente a chave Philips. Essa chave Philips, nós temos que entender primeiro qual é a forma primitiva que nós temos. Obviamente, é um cilindro. Vocês vão perceber que aqui nós temos um cilindro, certo? A chave aqui, ela tem esse formato de cilindro. E esse cilindro, nós vamos dividi-lo algumas vezes até chegar na ponta. Então, vamos dividir aqui uma, duas, três, quatro, e assim por diante. Nós criamos aqui um cilindro. Esse cilindro na ponta, ele estreita. Então, nós vamos somente reduzir a ponta desse cilindro até formar aqui um cilindro com a ponta cônica. Até aí, o nosso formato primitivo está tudo ok, certo? Só que para a gente poder formar esse cilindro, nós temos que levar em consideração o seguinte. Esse cilindro, ele vai criar quatro pontas. Então, nós temos que levar em consideração que a topologia deve ser uma topologia par. Uma topologia que pode ser divisível por dois ou por quatro. Tendo essa opção disponível, uma topologia que pode ser divisível por quatro, porque nós temos quatro pontas. Então, nós podemos criar uma topologia, sei lá, de oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, e assim por diante, de faces. Números de faces nessa topologia. Aqui, para vocês notarem, eu fiz aqui as pontinhas. Então, temos aqui uma ponta dessa chave, duas, três e quatro. Então, essa é a análise básica que nós devemos fazer. O meu objeto é um primitivo cilíndrico, ele tem quatro pontas e eu posso modelar a partir de um formato cilíndrico e depois vou transformar a ponta em um formato cônico. Como que nós vamos transferir isso para o 3D? É aí que surge a dúvida, né? Então, vamos lá no 3D Max, vamos abrir aqui o nosso programa, vou criar os meus formatos primitivos. Vou criar aqui um cilindro, vamos até deixar esse cilindro aqui já centralizado na nossa cena. Então, vou zerar aqui os valores, ok. Maximizamos a tela, apertamos o F4, o J e aqui já temos o nosso formato básico. Esse cilindro, vamos tirar aqui os segmentos dele, vamos deixar aqui em um somente. E em Sides surge aquela questão, eu quero um cilindro que tenha quatro pontas, então eu tenho que dividir essa topologia, esses Sides, por quatro. Se eu iniciar aqui com quatro, nós temos aqui somente quatro lados, certo? Agora vamos começar a multiplicar esse valor por dois. Quatro vezes dois, oito, vezes dois, dezesseis, vezes dois, trinta e dois e assim por diante. Nós temos várias multiplicações que podem ser feitas aqui dentro desse modelo. Eu vou utilizar trinta e dois segmentos, tá? Utilizando os trinta e dois segmentos, podemos já converter esse modelo como digit-poly, deletar o topo desse modelo e fazer o formato cônico. Até aí nós estamos acompanhando o que nós já vimos ali na nossa imagem do Photoshop, certo? Esse formato cônico, pelo que eu percebo aqui na imagem, ele tem aproximadamente 45 graus. Então nós temos aqui um ângulo, que se fosse 90 graus seria um ângulo reto, porém aqui é 45 graus, seria a metade aqui do ângulo. Fiz aqui aproximadamente o ângulo que eu preciso, certo? Agora vamos começar a modelagem sobre esse objeto. Então aqui na vista top, botão T, eu vou selecionar aqui oito faces. Então tem aqui uma, duas, três, quatro e assim por diante. Então selecionei quatro faces, vou excluir essa face aqui de baixo para não atrapalhar. Voltamos lá para o topo, vamos excluir aqui, selecionar aliás, quatro faces mais quatro, duas de cada lado, oito faces. Temos aqui as oito faces selecionadas. Damos um Ctrl I, botão I de igreja, tá? Deletamos essas faces que estão selecionadas e tem somente esse lado aqui agora, tá? Próximo passo agora é desenhar aquela fenda, aquela cavidade da chave. Então para poder desenhar aquela cavidade, vamos aqui no nosso painel lateral. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher um ponto de início, tá? Pode ser qualquer um desses pontinhos aqui. Então vou escolher esse ponto aqui de início, tá? Clicamos aqui no nosso ponto e agora vamos fazer aquela pequena curva da própria chave. Então até aqui eu posso acompanhar até esse desenho da chave mesmo. Vou começar a criar esse recorte a partir desse ponto aqui. Então vamos criar um pontinho aqui. Vou criar um novo corte. E aqui aleatoriamente eu vou retirando aqui parte da malha do meu objeto, tá? Vejam que às vezes nós não podemos, pode ser que aconteça na verdade, que nós não acertamos na primeira. Então é só dar o Ctrl Z algumas vezes e ir acompanhando o desenho até formar lá o nosso desenho que nós temos aqui no Photoshop. Observem que a proporção que nós temos aqui, vou dizer o seguinte, essa área, esse tamanho aqui, ele é, seria a metade dessa outra área aqui, certo? Então nós temos aqui, digamos que 2 centímetros, por exemplo, ok? Se eu tenho 2 centímetros aqui, aqui eu teria quase 4 centímetros, que seria o dobro aqui da área, tá? Ou 3 centímetros aqui. Então fazendo essa relação de proporção, eu vou fazer o mesmo em relação que a ponta. Vou extrair aqui um polígono, até para poder notar isso melhor. Então aqui eu tenho 1 e praticamente meio aqui de altura. O meio de altura seria recortar esse objeto no meio, em relação à proporção, certo? Então significa que eu tenho que terminar mais ou menos aqui. Vou fazer um connect aqui. Tenho que terminar mais ou menos nessa área. Então ok, já defini a área que eu tenho que terminar aqui o recorte. Agora sim, eu volto no meu objeto, até para ficar ainda mais fácil, vou deletar a outra metade dele, para ficar mais simples aqui de perceber isso. E agora vamos lá com a ferramenta Cut, ferramenta de recorte, e começamos a recortar esse objeto mais uma vez. Então vou vir aqui, vou fazer um recorte aqui, um outro recorte um pouco mais abaixo, um outro aqui, e vou acompanhando aquele desenho do V até chegar lá na base. Vou parar mais ou menos aqui, tá? Então observe que aleatoriamente eu fiz o recorte. Agora deletamos os polígonos, vamos deletar esse lado aqui, e vamos trabalhar novamente a topologia. Então eu tenho que corrigir essa topologia agora. Vou vir aqui com minha ferramenta Cut, e recortamos aqui esse pontinho de Vertex. Aqui tem um outro pontinho, faço um novo recorte também, emendando aqui o meu objeto, mais um pontinho aqui. Ok. Nessa base aqui, eu vou trazer um novo recorte aqui para baixo, vou deixar mais ou menos nesse ponto, tá? Não precisa ficar perfeitinho. Aqui eu vou trazer mais um recorte também, para poder criar um polígono de quatro lados. Vamos acompanhar aqui através do Edge Constraint, para que ele se mova somente na direção das Edges, ou seja, dessas linhas, certo? Aqui, podemos fazer aqui mais alguns recortes. Acredito que essa topologia aqui nós vamos ter que mudar daqui a pouco, mas por enquanto podemos deixar assim, tá? Logo aqui acima, vou criar mais uma divisão aqui, então a ferramenta Cut, mais uma vez, vamos recortar aqui o nosso modelo. Aqui também, fazemos o mesmo resultado. E observem que a topologia, ela começa a aparecer. Nós já temos aqui um resultado talvez um pouco melhor. Ok, terminamos essa parte aqui, ainda temos um polígono que nós temos que corrigir, esse polígono aqui abaixo. Então, eu tenho que criar uma saída para ele, tá? Para a gente poder criar uma saída para esse pontinho aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos remover esse ponto. Aqui, eu tenho que criar um polígono de quatro lados. Eu vou fazer o seguinte aqui, vamos conectar esses dois pontinhos de Vertex, com a ferramenta Cut, vou recortar até aqui, nessa ponta. E removemos essa édia, e essa édia aqui abaixo também. Vamos dar aqui um Remove. Aqui, eu continuo com o polígono de cinco lados, tá? E isso não é permitido aqui em relação à topologia, isso avacalha bastante aí na parte da textura, do mapeamento e até mesmo da renderização. Pode gerar alguns pequenos erros. Vou abrir aqui um pouquinho mais. E aqui, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou consertar, mas eu vou fazer somente um Cut aqui, até nessa ponta. Ok? Fazemos aqui um pequeno Cut. Vamos deixar aqui por enquanto. Bem, agora eu tenho que criar uma simetria desse objeto. Eu já tenho um lado, então eu vou criar a parte simétrica dele, o outro lado. Então, damos aqui um Symmetry. Nesse Symmetry, devemos tomar um certo cuidado, porque ele solda os pontinhos de Vertex que estarão muito próximos. Então, aqui eu tenho o valor de 0,1 cm. Se eu aumentar esse valor aqui, observe que ele começa a soldar, tá? Então, mantenha o valor atualizado aí de acordo com o seu modelo. Convertemos esse objeto com o Edit Poly. Vamos convertê-lo aqui agora. E observe que ainda temos algumas correções para fazer. Aqui eu tenho um polígono de cinco lados. Então, eu vou fazer aqui um recorte. Ferramenta Cut. Recortamos aqui até o centro. Não precisa recortar adiante, já que nós temos a ferramenta Symmetry a nosso favor. Aqui, eu posso excluir. Temos aqui três. Sempre quando nós temos triângulos na malha, como é o caso aqui, nós podemos mantê-lo. Só que não é totalmente recomendável. Se você for fazer uma animação ou qualquer outra coisa que necessita movimentar o seu objeto, os triângulos, geralmente dificultam um pouco o trabalho. Mas é um caso aí à parte. Então, vamos excluir aqui a metade do nosso objeto novamente. Vou aplicar uma nova simetria, já que eu não quero refazer o trabalho do outro lado. É muito mais fácil trabalhar com simetria. Convertemos o nosso objeto mais uma vez em Edit Poly. Damos aqui um Ring nessa Edge. Damos um Ring. Conectamos. E agora fechamos essa conexão com o Edge Constraint marcado. Então, fechamos aqui. Veja que vai virar um polígono de quatro lados. Mesmo procedimento aqui abaixo. Damos um Ring. Connect. Fechamos aqui as Edges. Não precisa, na verdade, nem fechar essa Edge aqui do canto, não. Então, selecionar somente os pontinhos mesmo. Vamos tentar manter aqui um pouquinho da topologia. Ok. Nosso modelo aqui dessa parte está terminado. Agora eu tenho que criar as próximas cópias. Ainda tenho aqui um triângulo no topo. Vamos resolver tudo de uma vez. Que depois não há necessidade de voltar aqui, certo? Então, fechamos aqui também. Temos aqui quatro lados. Agora eu vou criar uma cópia desse objeto. Habilitamos o nosso Snap Angle para poder travar de ângulos em 5, 5 graus. Então, vou criar aqui uma cópia até aproximadamente 90 graus aqui. Vejam aí que temos 90 graus. Vou definir aqui como três cópias. Clicamos em OK. E as três cópias foram criadas. Agora juntamos esses objetos com a ferramenta Itet. Aqui nesse caso eu criei uma simetria. Então, vou deletar essa cópia simétrica. Agora sim. Juntamos esses objetos. Vamos soldar todos esses objetos agora. Selecionamos todos os pontinhos de Vertex. E damos aqui um Velds. Poder soldar todos eles. Observe que aqui na base continua o mesmo probleminha que nós temos. Aquele probleminha dos pontinhos. Então, selecionamos todos eles e damos um Colapse. Então, vamos fazer aqui nos quatro lados. Selecionamos e damos um Colapse. Selecionamos e damos um Colapse. E finalmente, selecionamos e damos um Colapse. Ok. Agora, falta fazer aquela fenda. Aquele buraco que nós temos aqui entre o nosso modelo. Então, para a gente poder fazer aquela fenda, a primeira coisa que eu vou fazer é girar o meu modelo 45 graus. Então, eu vou girar 45 graus aqui para poder facilitar. Veja que a fenda agora está em uma das direções ou X ou Y. Aquelas direções corretas que nós temos. Vamos selecionar aqui agora esse centro do modelo. Com a ferramenta Border. Border Selection. Tiramos a seleção dos demais pontos aqui. Na verdade, aqui eu acho que dá até para manter mesmo esses pontos. Então, vamos tirar somente a seleção do topo. Com a ferramenta de escala, vamos escalar aqui com o pivô central. Escalamos aqui para o centro do nosso objeto. Temos que desmarcar a opção Edge Constraint também, para não atrapalhar aqui a nova cópia. E observem que ele vai criar aqui novamente para a gente esse efeito. Vou selecionar uma ferramenta FFD. Vamos colocar aqui 2x2 mesmo. E vamos fechar aqui através dos Control Points. Vamos reduzir aqui para o topo. Reduzimos aqui. Vou fechar o topo um pouquinho com a escala. Ok. Acredito que aqui esteja bom. Convertemos esse objeto como Edit Poly. E mais uma vez, vamos fechar aqui o restante do objeto. Agora, para não atrapalhar, eu vou fazer somente de um dos lados. Então, damos um loop aqui com dois cliques. Tiramos a seleção aqui da ponta dessa base do nosso objeto. Damos um Bride para juntar aqui essa parte. Selecionamos através de um Ring e um Connect. Vejam aí que selecionamos esse modelo. Mais uma vez, o modificador FFD. Então, vamos pegar aqui o 3x3 agora. Com esse modificador 3x3, selecionamos o Control Points. Através do topo. Eu vou fazer o seguinte. Nesses Control Points, eu vou mover somente os pontos de controle aqui do meio do meu objeto. Então, vamos mover aqui em relação ao eixo verde. Vamos mover aqui. Até que ele faça aquela curva bem suave da própria ferramenta. Então, aqui o mesmo procedimento. Vamos pegar a base aqui. Aqui está bom. Converto em Edit Poly. Fecho esse buraco aqui na base. Então, damos um Cap. Vou arrastar esse pontinho de vértex aqui um pouco para cima. Esse outro ponto, talvez, um pouco para baixo. E aqui vamos regular manualmente. Então, manualmente, vamos pegar aqui os pontinhos e vamos mover aqui um pouquinho para fora. Já que nós temos um ângulo reto, no caso aqui é o eixo verde, é o eixo Y, nós temos mais facilidades em fazer isso. Então, vamos girar aqui mais uma vez, posicionar. Acredito que aqui esteja bom. Terminamos essa parte aqui. Podemos fechar o resto do modelo. Então, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos subir esses pontinhos aqui. Escalar, reduzir um pouco a escala desse objeto. Subimos aqui até um certo ponto. Vamos reduzir a escala. Mover. E agora fechamos aqui com a ferramenta Bride. Para que eu possa projetar tudo isso que eu fiz do outro lado, é só aplicar o modificador Symmetry. Então, aplicamos o modificador Symmetry. Escolhemos a direção. Neste caso aqui, a direção X. Ela vai me dar esse lado aqui. Mais uma vez, copiamos e colamos o modificador Symmetry em outra direção. Vamos dar aqui um flip. E o nosso modelo está completamente fechado aqui. Clicamos em Convert to Editable Poly. E aqui vamos somente fechar o topo dessa ferramenta. Para poder fechar esse topo aqui está bem simples. Então, vamos fechar primeiramente aqui as extremidades. Damos um Bright. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Ring. Connect. Vamos colocar aqui três conexões. Reduzir o Pinch. E fechar aqui com o Bright. Damos um Bright desse lado. Um Bright do outro lado. E observem que agora é só executar um Ring aqui dos quatro lados. Ring. Um Connect com um. Do segmento somente. E aqui agora é só terminar de fechar através do Target Veld. Então, o Target Veld aqui com a Edge mesmo. Então, vamos dar um Target aqui. Outro aqui. E aqui eu posso dar um novo Target. Aqui também vou dar um novo Target. E observem que o nosso modelo rapidamente ficou pronto. Agora é só aplicar o Turbo Smooth aqui nessa peça. Então, vamos dar aqui um Turbo Smooth. Com o Turbo Smooth aplicado, eu percebo que a peça não está no tipo Hard Surface. Ela não está com aquele formato rígido. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Primeiro caso, vamos selecionar esse centro do nosso objeto. Selecionamos todo esse centro. Vamos converter em seleção de polígono. Aqui com a ferramenta do Graphite Modeling, vamos fazer aqui uma seleção. Vamos selecionar objetos similares. Vai selecionar aqui todos os lados. Exceto essa parte aqui. Com esses lados selecionados, vamos dar aqui um Relax. Damos um novo Relax aqui para poder fazer um relaxamento da malha. Para ela ficar mais suave. Vamos dar um Grown. Damos o Grown. Agora eu tenho que selecionar essa borda todinha aqui do meu objeto. Como que eu seleciono essa borda? Vamos lá. Pressionamos o botão Shift e clicamos em Edge. Ele vai selecionar somente a borda. Agora, vamos habilitar aqui a nossa ferramenta Crease. Vamos colocar aqui o valor em 1. Antes de habilitar o Crease, vamos dar um Show and Result. Para ver o resultado final. E observando bem de perto aqui, vocês vão notar que quando eu aumento o valor do Crease, ele vai deixar a minha borda mais rígida. Então vai dar esse efeito aqui de Hard Surface. Volto na minha modelagem. Volto a visualizar aqui a minha modelagem. Sem o Turbis Multi aplicado. E agora selecionamos aqui as Edges. Então vamos selecionar todas essas Edges aqui do lado. Tiramos essa seleção do centro. E aplicamos o Crease da mesma forma. Aqui o valor pode ser regulado. Então vou visualizar aqui o meu resultado final. Com o Turbis Multi. E vou aumentar o valor do Crease com essas Edges selecionadas. Então isso aí vai ficar a gosto de cada um. Cada um vai decidir aí qual a intensidade que quer trabalhar nessa ferramenta. Muito bem. A ponta da chave Fenda Philips está pronta. Agora chega o momento de fazer a chave Fenda comum. Chave Fenda Simples. Então nós temos aqui a chave de Fenda Simples. Vamos lá no Photoshop. Vamos abrir aqui o nosso Photoshop. Dentro do Photoshop eu já criei aqui uma referência. Então vamos deixar a referência escura para poder notar aqui a chave. E nessa chave vocês vão notar que ela possui também o formato cilíndrico. Porém a ponta ela é achatada. Para quem tem essa ferramenta aí vai perceber que ela tem muito essa característica de achatamento. Como se fossem duas peças que achatassem esse cilindro fazendo esse formato aqui na ponta. Outro detalhe aqui que nós temos essa ferramenta é essa leve curvatura aqui no final dela. Então nós temos aqui essa leve curvatura mostrando aqui essa linha amarela. E no final ela reduz novamente com essa linha verde. Então nós temos aqui a curvatura e a linha fechando o nosso modelo. Para a gente poder fazer esse modelo aqui também não é diferente. Vamos lá no nosso 3ds Max. Vamos criar aqui um Plane. Então vamos lá na vista Front para poder facilitar. Criamos esse Plane. E vamos criar aquele mesmo formato que nós temos aqui. Esse formato inicial. Deixa eu colocar aqui o documento totalmente preto. Para que vocês possam ver. Então nós vamos criar esse formato aqui. Uma pontinha. Então com o nosso Plane. Vamos tirar aqui os segmentos dele. Convertemos como Edit Poly. Vamos dividir primeiramente aqui no meio. E depois uma outra divisão. Aqui eu vou fechar esses pontinhos. Mais ou menos parecido lá com a ferramenta. E aqui também eu vou fechar somente um pouco. A ponta da ferramenta ela se reduz nisso aqui. Não é nada diferente. Só que agora tem um detalhe interessante. Agora eu vou girar essa ferramenta aqui. O subobjeto Polygon. Então vamos girar aqui um determinado grau. Então vamos marcar a nossa ferramenta de ângulo. Vou girar aqui aproximadamente 10 graus. Menos 10 graus. Vamos criar uma cópia dessa ferramenta. Então eu vou vir aqui na nossa ferramenta Mirror. E criamos aqui uma cópia. Essa cópia será no eixo Y. Vou usar aqui no caso. No eixo Y está bom. Vamos jogar aqui para o lado. E vejam que a ponta da chave ela vai ser criada. Só que ela está muito inclinada. Eu quero uma inclinação menor. Então eu vou criar uma cópia aqui como instância. E vamos fazer o seguinte. Vou puxar essa cópia aqui para fora. E vou reduzir a inclinação dela. Copiando ali a inclinação da chave de fenda. Agora sim. Podemos tirar a instância dela. Juntar as duas ferramentas com o itet. Juntar também as bordas com o bright. Vai fazer esse formato aí que nós estamos vendo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que transformar essa saída aqui em um cilindro. Então nós vamos pegar aqui os pontinhos de vertex. Vou arrastá-los aqui com o Edge Constraint. Vamos arrastar um pouquinho para cima. Já podemos sair aqui do Edge Constraint. Selecionamos essa borda aqui abaixo. Vou puxar essa borda. Vejam aí que nós vamos puxar um pouquinho essa borda. Vamos reduzir o valor aqui com a escala. Reduzimos aqui na lateral também. E agora vamos fazer uma transição. Então eu tenho que fazer uma transição desse objeto que eu acabei de criar para um objeto cilíndrico. Então a primeira coisa aqui é contar essa ponta. Vou reduzir aqui um pouquinho também esse ângulo. E eu tenho que contar quantas Edges eu tenho nessa borda. Então observe que aqui ele vai me falar que eu tenho 10 Edges nessa borda. Tem como fazer mais Edges, Daniel? Quero fazer uma quantidade maior. Sim, tem. Vamos selecionar essa Edge aqui. Damos um Ring no meio da ferramenta. E um Connect. E ele vai criar aqui uma borda agora maior. Então aqui vocês vão notar que essa borda possui 12 Edges. E eu também posso aumentar aqui de acordo com essas Edges na lateral. Então dando um Ring aqui. E também um Ring aqui. Damos um Connect. E observem que a borda agora está maior. Temos aqui 16 Edges selecionadas. E assim por diante. Com essa quantidade de Edges, quanto mais eu aumentar, melhor. Então eu vou puxar essa Edges aqui para baixo. E eu posso usar dois recursos simples agora. O primeiro recurso é aplicar o modificador Sphereify. Que vai esferizar essa borda aqui para mim. Então vamos lá no Sphereify. Na letra S. E damos um Sphereify. Ele vai criar essa borda esférica. Ou não. Eu posso criar aqui através de um cilindro. Vou criar um cilindro também com 16 lados. Então vejam aí que temos um cilindro com 16 lados agora. Vamos converter com o Edit Poly. Vamos remover aqui o topo desse cilindro. E finalmente alinhar esse cilindro ao nosso objeto. Então vamos alinhar aqui com a ferramenta Align. Vamos alinhar X, Y e Z centro com centro. Clicamos em OK. Movemos para baixo. Juntamos os dois objetos. E agora juntamos as bordas com o Bredge. E aí vocês vão notar o seguinte. Juntamos. Porém a borda ainda não está exata. O que nós vamos fazer aqui? Vamos remover aqui uma linha. Ctrl Remove. E vamos reduzir o tamanho aqui desse cilindro. Para que ele acompanhe o formato da chave de fenda. Então aqui vocês vão notar que ele vai fazer esse acompanhamento. Vai fazer esse formato da chave. Vamos reduzir aqui um pouquinho. Aqui nós já temos a chave de fenda. Agora eu vou aplicar o Turbo Smooth. Quando aplicarmos o Turbo Smooth. Vocês vão notar que a chave vai perder aquela característica Hard Surface. Como aconteceu ali na Broca Philips. Então o mesmo recurso nós vamos utilizar nessa chave. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é selecionar os lados. Para poder selecionar os lados aqui. Vamos selecionar essas edges. E clicar aqui em Ctrl Polygon. E ele vai selecionar todas essas edges. Vamos clicar em Shift Edge. Para selecionar a borda. E habilitamos um crease. Quando eu habilitar o Turbo Smooth. Já vai mudar um pouco o meu modelo. Vocês vão notar que ele já está diferente. Porém ainda não está do jeito que eu quero. Então volto no meu modelo mais uma vez. E vou reforçar essas quinas aqui. Então selecionei essas duas quinas. Vamos até selecionar aqui através da ferramenta completa. Habilitamos o crease. Vamos colocar em valor 1 também. E aqui o mesmo procedimento. Selecionamos as edges. Veja que selecionamos um lado e o outro. E ativamos aqui o crease. Habilitamos o Turbo Smooth. E observem que a ferramenta aparece aqui da mesma forma. Então agora nós temos tanto a chave de fenda quanto a chave Philips. Eu acredito que diante de tudo isso que nós modelamos. Agora fica fácil para vocês criarem a parte do punho onde segura ali a chave. Então vou deixar isso aí como um deverzinho de casa. Quem quiser postar para a gente o resultado aí da sua chave já completa, já pronta, lá no nosso Facebook. É o facebook.gfxtotal.com, tá? E eu espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas sobre modelagem 3D. Não se esqueçam de deixar o joinha. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades. E eu aguardo vocês no próximo tutorial aqui no site gfxtotal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho